Pra cantar o cururu é na carreira do dia Vou saudar os grandes nomes por meio de cantoria As histórias do Brasil que no livro sempre lia Grande foi Tomé de Sousa, chefe das capitanias Grande foi os bandeirantes que no Brasil existia Era João Fernandes Vieira, português que combatia O Felipe Camarão que lutava e só vencia Grande foi preto guerreiro que chamava Henrique Dias Grande foi o Mendes Sá que morreu lá na Bahia Grande foi o Pabio Ancheta que o selvagem obedecia Grande foi o Tiradente que morreu porque queria Libertar os brasileiros do jogo e da tirania Outro grande foi Dom Pedro no tempo da monarquia Doclamou a independência que os brasileiros pedia Grande barão do Rio Branco libertou a escravaria O grande da Força Armada foi o Duque de Caxias Grande foi Getúlio Vargas, chefe que o povo aplaudia Agora vou terminar, já falei o que eu sabia De todo homem do mundo escrito na profecia O maior foi Jesus Cristo, filho da Virgem Maria Que o povo serve, que o povo couro